E assim, capítulo 1º de Atos até capítulo 7, ele fala como que nasceu a igreja em Jerusalém. Não falou? Primeiro o quê? Vocês vão ser testemunho em Jerusalém. E depois, depois toda a Judeia estava ali, e depois até a Desconvista Ternal. Capítulo 1 até 7 fala sobre o surgimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, em Jerusalém. Essa igreja era forte, todo mundo pateatando, acho que aquela igreja, a almoça era gostosa, que não veio pra gente, eu acho. Eu já, quando eu pregando assim, já me sinto fome, fome da palavra, claro. E, mas com esse tanto, hoje não está subindo cheio da comida, hoje esquisito, mas tudo bem. E aí, eu acho que eles compartilhavam muito esse amor. Aí eles já cresciam, não é assim? Eles faziam discipulado, encontrava nos lares, não é assim? Eles reuniam muito, no entanto, tinha problema ou não? Tinha muitos problemas, perseguição, a igreja se quebrava mesmo, tinha muitos problemas, apesar de existir do poder do Deus e do Espírito Santo, mas essa igreja tinha problema. Até foi matrizado, em Estevão, onde há problema, e assim, capítulo 8, houve o quê? Essa perseguição, dispersão dos irmãos. Então, capítulo 8, e se a gente fala o surgimento da igreja em Jerusalém, capítulo 8, houve o quê? Esse irmão se dispersa toda a judeia e também samaritã. Aí, a gente já lembrou, né? Aquela família centuril, corneio, lembra? Que houve um atelho de Pedro, houve palavras de Deus, toda a sua família, todos os seus integrantes, amigos, parentes, lembra? E assim que fala sobre que o Evangelho chegou até Samaria, toda a judeia e samaritã. E capítulo 3, o povo, corneio, era uma porta de entrada, né? Porta de entrada, aí abriu esse evangelho pra todas as nações, que começa, capítulo 3 até capítulo 28, final. É toda a história. Então, como é poderoso a palavra prometida do Senhor Jesus Cristo? Ao descer do Espírito Santo sobre vós, e esse poder, então zereis testemunho de mim, em Jerusalém, e toda a judeia, e Samaria, e até os fins da terra. Amém? Isso que estava acontecendo. Certo? São Paulo, que é paulatinamente. São Paulo, que é paulatinamente. São Paulo, que é paulatinamente. Irmãos, todos os testemunhos da Igreja de Água Viva não podem parar por aqui, não. Conhece? Nós precisamos compartilhar isso com todos os enormes. Conhece? São Paulo, 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 região sudeste, não é assim? Sul, oeste, nordeste, noroeste, norte, todo o Brasil, toda a América do Sul, não é assim? por isso a gente vai até Peru ano, nesse ano, e ano que vem a gente vai para, até onde? Convista a terra do Brasil e onde? Coreia, Coreia do Norte, Japão, China, não é assim? Tailândia, quem faleceu, tem mais de longeiro, tem 70 anos, não é assim? Tailândia, Virmânia, Mianmar, Bitlã, Tabódia, não é assim? Afeganistão, Cataquistão, Kyrkistão, tudo acreditando, não é assim? O Jubequistão, Rússia, não é assim? Europa também, Inglaterra, França, onde a igreja se tornou o quê? Discoteca, já entrou, eu já entrei, a igreja maravilhosa, entrando o quê? Dono de Boteco comprou a igreja, virou o quê? Poate, nunca entrou, nunca vieram no Iropenópolis? Vocês vão só ouvir esse tipo bonito, não é? Eu estou com uma escudança, é coisa para chorar, e já está chorando, tá? Uma vez grata, uma vez, agora é o quê? O quê? É parte, agora. Lá também precisa do evangelho, é no Iropenópolis. Então, ouvir isso com os abençoados, esse abençoado não pode parar dentro de nós não. Porque a visão, né? Os jovens vão viajar, ano que vem para correr. Vê, tá? Eu vou falar com meus amigos, pastores, leva eles na fronteira. Se alguém realmente quer evangelizar lá, norte-coreano, só para ir no mal, né? Eles caem lá, por dentro do norte, que não morrem. Lá foi ele, o povo não sai. Então eles vão viver com um missionário, tá? Pode fazer isso também. Não me gostou, tá? Então, eu vou pedir a dizer, até onde esse idioma de militar? Tem um mundo para você chorar lá. Eu sempre acho que meus colegas brasileiros. Primeiro, assim que chegar o governo dele, todo mundo olha lá. Procurar até onde um cidadão sul-coreano pode chegar, o nosso. Claro. E você olha. Olha lá em norte. Aqui é sul-coreano. Você vê. E olhando. E claro, então, o Deus nos levanta para a purificação. Amém? Amém? Eu tenho vontade de levantar todos os meus irmãos lá. Quem querido? Quem não levantou, não, fica aqui. Ele levantou e desviaja, tá? Aí depois vocês se vão, tá? Depois com a nossa notícia. Porque eles estão correndo. Acho que vai para a Folha do Norte. É uma coisa. Mas depois que eles voltam, jovens, vamos dar já uma missão para a África. Amém? Uma missão para a África. É como ser um pastor mesmo. Por outro lado. É como ser muito feio lá. Então, é servida de cristão. Vamos viajar toda a vasta terra. Amém? 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 Nós é assim. Então, como que Deus levanta a sua igreja? Aqui, o título, o título é igreja que Deus edifica. Onde está escrito igreja, você pode colocar a vida que Deus edifica. Então, sua vida. Tá vendo? Você pode colocar lá a família que Deus edifica. Pode colocar a família. Pode colocar lá também o trabalho, negócio que Deus edifica. nação de Deus. É o princípio igual. Amém? Então, outro a gente vai aprender sobre como que Deus edifica a igreja. Mas se você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é família de Deus, você trabalha com essa mentalidade, sua vida, seu negócio cristão, então, como que Deus edifica negócio, sua família, sua vida? Quer dizer, é isso que nós aprenderemos, não é? Como Deus nos prepara. Então, voltamos agora para o nosso texto. Primeiro versículo. Vamos lá? Primeiro versículo. Vamos ler tudo junto. a via da igreja de Antioquia, cofetas e festas. Barnabé, Simeão, com sobrenome, Nízer, Lúcio de Sirene, Manaém, o laço de relógios, com letrata e salvo. É essa a questão. É muito interessante aqui. a igreja de Antioquia, Deus, Deus, faz crescer. O que tem na vida, o resultado é crescimento. Você quer crescer sua vida? Não quer crescer? Sim. Você tem que crescer na vida. Eu não falei que, você quer embelecer, eu falei que crescer. Mesmo com a idade, você tem que crescer. Sua mente, sua visão, seu amor, sua saúde, sua influência, se eu puder acreditar, sua saúde tem que crescer. Amém? Amém. Eu quero Julieta, Estela, Virginia, Jair, até eu. Vamos viver até sempre 25 anos, pessoal. Amém. É muito pouco? Ninguém fala amém. Amém. Mas não vão ver, irmão, viver com dignidade, mente fresca, para a gente servir, a gente orar pela igreja, pela nação, como a gente orar, pelo Temer, como orar pela glória, a gente orar, eu não sou político, mas eles têm que dividir, eles têm que se abençoar, é que a gente, tá certo? Não é assim? É no mínimo. a gente orar, quando o glória era triste, a gente orar, a gente orar, quando tem, a gente tem que orar, pessoal. Senão, quem que sofre? A gente, pessoal. Tem que saber, tá? Julieta, vamos lá, né? Vamos orar pela nação, sempre com saúde, pessoal, com crescimento. Então, se Deus, que faz, todas as coisas crescem, isso é coisa normal, normal. Não crescer, que é a normal, pessoal. Crescer é normal. Então, como que Deus fez? Para crescer a igreja antioquia. Essa igreja antioquia, é uma igreja cheia de problemas, cheia de mistura de cultura, pessoas diferentes, olha essa liderança. Paranamena, aqui saem cinco pessoas, aqui cinco pessoas seriam líderes, né? Líderes, né? Que é, primeiro, perguntando, talvez assim, né? Pessoas que serviam a igreja. Como a gente, né? Aqui tem nossas lideranças, irmãs e irmãs que servem, na frente, ou atrás, ou ocultamente, como é que não é assim? Alguém serve com a artística, alguém serve com a oferta, alguém serve com a missão, alguém serve todas as formas. Então, essas pessoas são líderes. Essas pessoas são menos pessoas. Lá não está escrito o nome de apóstolos ainda não, certo? É o único que entra, é salvo, que vira Paulo, certo? Ainda eles são o quê? Menos líderes. Muito bem. O primeiro nome é quem é? Barnabé. Porque até aquele momento, Barnabé era o primeiro filho. Porque Barnabé foi enviado da igreja, a igreja vem para antioquia, lembra? Porque a igreja era, Jerusalém morreu de atendentos. Não sendo de Deus, essas pessoas que entraram na igreja, receberam Deus e Espírito Santo. Ninguém acreditou. Então, para a sua presquisa confirmar, ele se mandou um procurador-geral da igreja, que é Barnabé, que foi enviado a ele, assustou, porque lá também tinha grande ação de Deus e Espírito Santo. Então, Barnabé, Barnabé, esse filho, ele nasceu de uma família boa, família rica, nova. Ele nunca passou de fome, ele nunca sofreu. Ele era uma pessoa de temperamento muito manso, pelo seu crescimento, né? Ele nunca viveu com a falta de algumas coisas. era um indivíduo bem nobre, com o coração muito manso, ele abraçava muita gente, ajudava muita gente, né? Porque ele já nasceu com um verso nobre, um verso com uma família muito decente. Por isso ele, quando vê que ele acha que é outro homem, outro membro que tem liderança, ele combina. Ele não é assim, ah, eu não gosto daquele cara crescer, vai ser nossa liderança, vai ser divista. Ele não fez assim. Ele chama, ele combina. Ah, átomos capítulo 11, versículo 25 e 26, né? Quando ele viu a igreja da Antioquia, viu muita gente, entendeu? O que ele fez com a Antioquia? Todo mundo junto. Vamos ler? E partiu, Barnabé, para, caso, a procurar, faça um álcool, para quê? 26. Tentou encontrar, levou para a Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja, ensinar a numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Lá quem foi chamado, primeira vez? Cristão. Verdadeiro nome dos irmãos, que seguiam Jesus, como que foram chamados? Discípulos. Nosso nome é o quê? Discípulo de Cristo. Amém? Mundo que Deus sabe. Mundo que Deus sabe. Mundo que Deus sabe. Né? Por exemplo, Mateus. Esse é Mateus. Eu chamo ele de, ele que era a pele, eu chamo ele de Sande. Sande. Se põe Sande, hã? Sande? Sovete Sundar. O que é isso? Sovete Sande. É ele. Sande. Mas, o nome dele é Mateus Domingos. Por isso se chama, pai dele se chama Domingano. Domingo em Fausto, não. É ele. Não tem nomes. Mas, o nome dele é Mateus. Nós temos que chamar ele de Sande. Sande é o quê? Afelido. Nosso Afelido é o quê? Cristão. Porque mundo chamou Cristão. Palavra Cristão. Palavra Cristão. Na Bíblia, só sai três vezes. Quantas vezes sai? Três. Três vezes. Então, você procura aí, eu já comprei. Vou te contar. Três vezes. Duas vezes nos farados, uma vez na Epístola de Pedro. E tudo é afelido. O resto é tudo. Explica o quê? Discípulos. Nosso nome é? Discípulos. Se discípulos fazem discípulos, é normal ou é normal? Normal. Se discípulos fazem discípulos, é normal ou é normal? Normal. Se discípulos não fazem discípulos, é normal ou é normal? Normal. Vocês que falam. se vocês acham que vocês vão fazer uma coisa diferente? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Leia a palavra corretamente. Só lê a palavra, quando fica lendo. Lamendo o sol. Só querendo saber melancia, lamando casca e dizendo que lamando casca e dizendo que com esse melancia. Com esse melancia, tem que cuidar. e assim, no domingo, tem que comer melancia. Irmão, lamendo casca e melancia. Tá bom? Deixa, deixa a criança chorar. Para ser grande cabelona, tá? Deixa eu chorar. Para você só ficar atenção. Então, irmãos, pai da B é uma pessoa decente. Vem do verso 9. Coração aberto. Ele é inimigo, não são outras pessoas sérias. Líder de um. Tem essas pessoas que não conseguem, não é assim? Que gostam de apoiar outra pessoa a serem líder. Não é assim? É não é? Sim, é assim. E o outro é? Outros são o quê? Irmãos? Tem a pergunta voltando versículo 1 e Atos capítulo 3, tá? Nosso escrevente Cássio. Lá está escrito, versículo 1, Barnabé, Simeão, com sobrenome, Nízia. A gente fala sobrenome, tá? Na verdade, não é sobrenome aqui. Aqui, quando eu falo sobrenome, é tipo apelido. Quando, quando vê uma pessoa, a gente não fala assim, uma pessoa assim. Alemão, vamos chamar assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu pensei que uma pessoa, se eu chamava Alemão, eu pensei que aquela pessoa era alemão. Olha, o pessoal alemão está falando muito bem. Eu pensei assim, cada mulher, ele era um doido. Como é que eu chamava? Agora eu não te chamava assim, né? O pessoal que vem da Bahia não fica triste, não. Na minha época, quando eu cheguei, eu falava, o baiano, não é assim? Eu falava, agora não, é chique, agora. Mas naquela época, Bahia, desculpe, né? Não é assim? Né? Desculpe. Na primeira época, era feito faladorzinho, vem dar uma frase, Então, tem um nome que a gente fala primeiro, este, Nige, Nige significa o que? Nome dele é Simeão, Nige significa, Nego, Negão, ou Negão. Aqui está falado assim, Barnabé, Simeão, com apelido Negão. Aí que saiu a palavra em inglês, Nigão. O Negão não é Niga. Quem não conhece, pergunta para o nosso irmão, que conhece o inglês lá, tá? Então, aqui está falando o que? Um negro, Simeão, com sobrenome, Negro, Lúcio, de Sirene. Sirene é? É a África que responde. Interessante, essa igreja, na literatura, quantas pessoas tem? Aqui? Eu pergunto, que você pode responder, só talvez. Essa literatura, Tom Lider, quantos Tom Lider aqui tinha? Nove? Cinco. Entre cinco, dois são o que? Negros, Não, não. Estão aumitando. Estão aumitando na primeira vez da vida, não? É bom saber a palavra que se não está. Então, essa palavra, Níver, é traduzido em inglês, que é Níver. Nego. 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 Português também deveria traduzir como Nego. Mas negão não é superestima a pessoa, fala a pessoa a falar, não é assim? É interessante, no Brasil, a gente chama pessoa de cor, apontando, cor de escuro, a gente chama negro, não é assim? Se a gente chama preto, isso ofende, mas lá nos Estados Unidos tem o contrário mesmo, se você chama negro lá, a pessoa mata, mata ninguém. Isso é afano, ela tem que se chamar preto, preto, daí preto, ninguém se chama nega, ninguém fala lá para lá. É verdade, pessoal, eu já passei lá, não é? Se você não apresenta, olha o negócio que fala inglês e ensina, tá? Então, aqui saiu essa palavra que tinha irmãos lideranças negros, ainda duas pessoas que vêm de África. Olha isso a igreja, pessoal. Naquela época, dois mil anos atrás. Tá pra ir imaginando? A África ainda sofre hoje, não é assim? No lugar mais pobre, no lugar mais o número de natalidade morre, tem muitas coisas lá. Imagina a África, pior, mas quase quarenta por cento da liderança era o quê? Aquela igreja de alguém? E não são atribuída? Negros. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa variedade. Amém? Olha você Olha Olha seu lado, olha a bilhice Não somente olha a bilhice, olha atrás Olha a frente Que caro, estrelado, olha pra trás Todo mundo olha Rode, Raul Não somente olha a casa, olha pra trás Todo mundo, todo mundo olha Olha essa variedade Da nossa raça Eu estou muito feliz porque A gente não perde Na igreja de antioquia Perde ou perde? Perde ou perde? A gente tem todo tipo de raça Aqui, pessoal Acho que o menor número que a gente tem aqui É paulista Aqui vai um número de aposentação Nossa igreja, acho que é Quando eu cheguei no Brasil Quando eu cheguei no Brasil Eu falei assim Ah, eu viajava pro Recife Sabe que pessoas falavam? Ah, você está saindo fora do Brasil Agora, quando eu cheguei lá Eu vi o que a gente Por que eles falavam? Porque naquela época O Pernambu É nordeste Era totalmente aceita Aí que começou Chuva de geonafural Na metropolitana Era assim a nossa situação Mas agora não Então imagina Essa mistura saudável Pessoa de sul Norte Mundo oeste Centro oeste Oriental Ocidental Descendentes Da continente África América Latina Europa Tudo misturado Lá no escudo Primeiro ponto Tem até Uma irmã De Kirguistã O irmão Coreano Descendente Que casou com a nossa É lindo Está visitando Sua terra Por quem? Agora quem? A filha Mestice Não é assim? Na verdade Na verdade Todos nós somos o que? Mestice Concorda comigo? Não concorda? Mas galera Falei Eu sou? Mestice Mestice Falei comigo Eu sou? Mestice Mestice Todos nós somos Mestice Sabia disso? Hã? Não sabia não? Acho que eu também Ah pastor Não é assim Não O oriental Está bem Mistura tudo Chiei Japonês Mungor É tudo Misturado Só Não é? 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 Se beber de criança O oriental Se recém-nascido Olha o bumbum Lá tem Uma mancha Verde Chama Mancha Pinta Mungor Chama Mungor Aí O Abadu Chegou Primeira vez Estudadio Assim De MPB Aí A pessoa Chama A gente Por que você está batendo Batendo o bumbum Muito na criança Não bate Você vai ficar Preso na polícia Aí nunca batido Olha Hoje Não Isso é Márquica Nascença Quando cresce Essa criança Desaparece Mas pega Toda a criança Oriental Olha o bumbum E Aquela mancha De roxo Pensa Foi apanhar Mas não 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 Isso mostra Aqui Tudo Mistra Está Provável Nós Nós Mesmo Amém Amém Então muito bem Aqui Olha Literal Isso tudo misturado E outra pessoa Como se chama Hã? Sirene Manaém Colasso de Ero O que é isso? O que é colasso? Hã? Aquele que foi Aumentado de outro Tinha Realmente Ah Eles cresceram Mesmo Fez uma banho Né? É que Adotaram E eles Certo Claro Mas que interessante Que colasso De Ero Esse Herói De Ero É o que? É o Herói Isso que está falando Aquele rei Que perseguiu Jesus Aquele rei Que decapitou João Batista É ele Mas Esse Manaém Ou esse rei É o que? Colasso É amigo De nascença Então Manaém E ele Que vem de uma família Nobre Costou Escrecer Ah Com a mesma Mala Cresceram Junto E um Se tornou O que? Um rei Diabólico Usado Pelo Diabólico Outro É o que? Sero De Deus Foi muito diferente Cresceram Junto Foram Educar Junto Um Vira Sero De Satanás Sero Vira Sero De Deus Esqueceram Manos Assim Imagina Esse Manaém Como ele Tem Seu Parfundo Novo E o outro É a última vez O que? Saúl Que a gente conheceu Muito bem Aquele Saúl O mesmo Que? Era perseguidor Que ele encontra Jesus Ele no Caminho de Damasco Ele é convertido E depois Ele se tornou Paulo Interessante Aqui sempre Até aqui Sempre Enquanto Paranavé E Saúl Sempre Sai O nome Paranavé Primeiro Porque Ele irá Primeiro Líder Mas No semana Que vem Diante A gente Compete A Paranava Já é Diferente Sai O nome De Paulo Primeiro Porque Já ouvi Tradição Da Líder Mas Até Hoje Ainda Quem É Maior Líder Aqui Só Olha A pessoa Não Olha Quem É Maior Líder Aqui Maranavé Depois Vem Quem Simen Simen Lúcio Vem de onde África Irmãos Africanos Negros Depois Vem Quem Manaim Que Cresceu Junto Com o rei E o último É Saúl Mas o Último Será Primeiro Que Saúl Se tornar Grande Raposa Mas Ele Era O Último Líder Mas Olha Aquilo Essa Liderança Perfeita Fantástica Essa Mistura Isso Que eu Vejo Na Nossa Igreja Amém Nós Podemos Sonha Tão Validate Para Se Sonhar Problemas Para Se Ser Grande Poder De Deus Muito Bem Então Quando Deus Levado Uma Igreja Saudável Crescer E nada Mais Ter Uma Equipe De Líderes Operadores Essa É a Primeira Frase Vamos lá Primeira Frase Tudo Junto Edifica Mons Operadores Quando Deus Edifica A Igreja Primeiro Ele Edifica Operadores Em Versículo Vamos ler Segunda Frase Segunda Frase Obedece As Ordem Do Espírito Santo Aí A gente Volta Para Nosso Texto Versículo 2 Como Se Segundo Versículo Já E Servindo Eles Ao Senhor E Diz O Espírito Santo Separa E Agora Para A Saulo Para A Obra Que Os Tenho Chamado E Eles O Ele Estava Servindo O Senhor Ainda Estava Orando De João Quando Tem Problema Ser Pessoal A Gente Faz Oração Mas Ainda Você Quer Orar Como Oração Que Nós Sabemos No Passado Lembra Não Nem Toda Hora Ser Igual Vamos Fazer Teste Não Toda Hora Ser Igual A 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 Primeiro Oração Tem Que Seu Que Com Esforço Eu Não Falei Pessoal Corre Tem Pessoal Corre Para Matê Sua Saúde Física Outra Aqui Treina Para Ganhar Medade de Ouro De Semel Na Olimpia Qual Seria Seu Treino Também Esforço É Diferente Não É Assim Pessoal Que O Homem Que Trabalho Faz Ao Tênis Mas Pessoal Que Vai Entrar Por Exemplo No Concurso De Mystery Não É Assim Bade Bade Bírgum Aí É Diferente Esforço Qual É A Segunda Parte Atitude Atitude Você Vai Extramar Multânia É Pico De Arrata Ou Pico De Emel De 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 Tânia Vereste Qual É Sua Atitude Diferente E Terceiro É O Que Inquensidade Equipe Por Exemplo Criança Seu Filho Que Está Brincando Na Mesa Tirando Atenção Vendo Esparcone Ou Aí Você Dá Um Conselho Não Fica Atenção Não É Assim Mas Seu Filho Está Atravessando Uma Mesa Cheia De Caros Que Está Distraído Como Você Vai Chamar Atenção Diferente Intensidade Concentração Um piloto Está Pusando Num avião Quando Ele Tem Que Concentrar Porque Aterrismo Se Falou Já É Fatal Mas Imagina A mesma Concentração Más Quanto Esse Piloto Está Pusando Aterrismo Dia De Chuva Ten Tepes 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 Em Preguei Pregação Todo mundo Certo Tá Lembrando Se não leva Está difícil Por isso A gente vê de uma operação Lá no nosso site Toda a minha operação Nossa operação está gravada Você pode ouvir E lembrar Irmãos Aqui ele estava orando Com essa atenção E ouviu de quem? Deus disse que o Senhor Ouviu de Deus disse que o Senhor Que mexeu com o seu coração Você tem que ir Você tem que ir E obedecer Pelos vários problemas Olha para nós Veja um pouco na sua 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 Como você fez a vida do outro Quando sua vida Estava bem Quando sua vida estava em ascensão Quando você Onde você estava Obedecendo Obedecendo O professor A sua escola Obedecendo O padrão Obedecendo Alguém O seu chefe Obedecendo O mãe O pai Onde você estava Enquilado Arcalado A sua vida A sua vida Quando você estava Veio de obedecer Por quê? Por quê? Qual é o pecado original Pessoal Qual é o pecado original? Desde obediência O homem já nasce do sangue Desde obediência Você escondeu seus filhos Filhinhos Lá Veio aqui Criança lá Está chorando Veio A mãe fala assim Então chora Criança não chora? Chora mais Pessoal Desde obediência É total Pessoal Não precisa ensinar Seus filhos Seus filhinhos Palavra não Negação Por quê? Primeira palavra Que eles aprendem o quê? Não Não Você sabe falar De acordo com não Eu não sei Quem que ensinou Não Não quer Não Nasceu assim E nós Se pastor Na igreja Porque a gente ora Tem que fazer isso Vamos cooperar Aqui que você responde Sim Não 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 quero Não sei fazer É o homem assim Mas qual é o segredo Pessoal Qual é o segredo De nosso crescimento Você quer crescer Em sua vida Eu estou perguntando Pessoal Português Português do ano A última palavra É levantar Tá Tom Polonaridade Que isso se chama Interrogação Aprendeu? O fato desse se chama Afirmatismo Tudo bem? Tá bom Eu vou perguntar Vocês querem crescer Sua vida mesmo? Sim Você quer crescer Sua família Você quer que Sua família Cresça? Sim Você quer que Sua família Cresça? Você quer que Sua família Cresça? Mesmo? Sim Você quer que Sua igreja Cresça? Sim Você quer que Sua empresa Seu nome Você cresça? Sim Seu trabalho Seja promovido Qual é o segredo então? Aí se lê então Quer melhorar Para o seu trabalho Qual é o segredo? Eu disse que o cheiro Eu amo Que Quem cresça Vem Que homens Na faculdade Combedece A gente não A gente vai dizer Que esse cara O professor Nem sabe Ensina Não fala assim Ele é professor Não fala assim Não Aluno não tem Direito Estudantes não tem Direito De avaliar Professores Mas hoje em dia Não mudou Alunos Estudantes avaliam Professores Ficam morridos Por que? Porque paga Não é assim O dinheiro Ficou Nome Toda a verdade Quer crescer Seu negócio Estou perguntando Jair Quer crescer Seu negócio Seu negócio Seu trabalho Qual é o segredo? Obedeça Obedeça a palavra Se pastor Pede uma coisa Se pastor A igreja Onde é alguma coisa Vem quem é Coisa Vim Cuida que ele Nem está acabado Mesmo Você tem que obedecer Ou não Obedecer ou não Sim Tem que obedecer Quem seja Prejudicado em você Se você não obedece Você que fez Essa grande oportunidade Eu não tenho falado Que você só ouça A minha palavra Mas sim A palavra de Deus E essa igreja cresceu Porque eles obedeceram A palavra de Deus Terceiro ponto Para ensinar Vamos lá Terceiro Tudo junto Ensina a mim A gente Oração e Ensinar Nós somos o que? Nós somos Olha o nosso nome verdadeiro Pessoal Eu vou terminar Tem pessoa que está orando agora Está orando agora Eu não ouvi Ordem Mensagem do pastor Eu não estou lembrando Nada Sabe o pessoal Não está reparei Não faz arrepentimento Orando não Olha para mim Qual é Nosso nome verdadeiro? Disíplo Mais uma vez Qual é o seu nome verdadeiro? Disíplo Disíplo de Jesus Cristo Qual é o seu nome primeiro? Disíplo de Jesus Cristo A pessoa fala Que discípulo Eu estou escrevendo um livro Estela Eu prometi com a minha escola Uma mulher toda Me fez outro Papai Por que você não escreveu um livro? Eu já escrevi Mas só de discípular Escrever uma novela Para vender Mestre Cérebro Para o senhor ganhar dinheiro E dar para a gente Comprar uma igreja Eu não tenho tempo para escrever Para escrever um bom livro Escrever um bom livro Um bom livro Leva pelo menos dois anos Escrever um livro Ainda tem que escrever Pelo menos quatro Cinco horas Todos Você acha que escrever um livro É fácil? Mas eu comecei Escrevendo uma página Durante quatro A cinco horas Quantas me veio Trocar as palavras? E assim leva dois anos Para escrever um livro De quatro Cinco Quatrocentos Parágrafos Pai Santo Pai Batalha dos discípulos Você acha que discípulos? Tiago está no entendimento Satanás está no entendimento Repita como eu sou Eu sou Discípulo de Cristo Discípulo de Cristo Vamos falar que eu sou você discípulo Você um dia pode ser discípulo de Tiago Eu sou Eu sou o discípulo de Cristo Discípulo de Cristo Quando o discípulo de Cristo cresce Você cuidava mais do outro Cuidava mais do outro Mas como é que cresce? Você se tornou um bom operador Com a senhora Porque Deus trabalha com a pessoa Nós já compartilhamos Para Deus Para que Deus Faça sua obra Oza quem? A pessoa Quando você está Diz que faça sua obra Oza quem? A pessoa A pessoa Então Nós somos Disípulos de Cristo Para discípulos Fazer o que? Você é discípulo Então A gente tem que aprender A palavra Por isso Primeiro Recípulo da Escritura Esses literalmente Chamam o que? Profetas e mestres Primeiro Recípulo Vamos lá De novo Todo mundo junto Havia na Igreja De Antioquia Profetas e mestres Mestre Dizem o que? Ensinar a palavra Profeta é o que? Profetizar Pregar O Evangelho Ele se ensinava Esses cinco pessoas Paraná Depois africanos Negros A Manaém Que era Amigo O irmão De Herodes Emalvados Diabo O Salvo Todo mundo Faz o que? Discipulado Por que? Se pessoa Não é treinada Com a palavra Vai ser na sua graça Porque mundo Não deixa você mais Você cai facilmente Você mesmo Comprudente Ah pastor Eu quero estudar Você quer Você acha que o diabo Vai deixar você? Diabo Vai levar Não tem um monte de problema Você vê De repente Sua empresa Sua família Atencer o carro Vai tirar pneu De quatro pneus De uma vez De uma vez Você não dá pra fazer Você cai no ponto De repente Nunca me disse a fazer Se machuca Não dá pessoal Sua criança Fica coente De repente Sua criança Não que te larga Não dá pra fazer Você acha que Você quer fazer Pela sua vontade Não Esse é o ponto de adir Deus Então o que você tem que fazer Você tem que entrar Na sua vida Pro Senhor Ah eu quero fazer Discipulado Não Você tem que falar Senhor Deus Me ajude Vontade eu tenho Ah Senhor Controla tudo Minha família Minha saúde Meu trabalho Até minha emoção Até minha saúde Senhor Porque Deus Conectou Deus Senhor Fora de vez Minha vida Senhor Me levanta Meu negócio Eu não quero Parar Por causa Meu trabalho Meu negócio Senhor Me levanta Você tem que orar Pessoal E você ouvi O último ponto A gente ensinar A gente disciplar E a gente tem que orar Em conjunto Por quê? Quando o pessoal Faz disciplado Eu percebi Isso é Nos últimos anos Que eu aprendi O pessoal Que faz disciplado Fica muito Aquecido O pessoal Que faz disciplado Acha aquele dono Da verdade Que chega Um nível No momento Que vocês Têm que aprender De mim E ainda Fala Que eu vou ser Meus discípulos Eu nunca falei Que vocês São meus discípulos Quando eu faço Disciplado Com vocês Eu também Me torno Mais uma vez Disciplino O Senhor Nós somos Todos Nós somos Discípulos De quem? Discípulos De quem? Cris Nós somos Discípulos De Cristo Vocês não É discípulos De pastor Você não é discípulos De Adéus Discípulos De tal De lá Discípulos De ninguém As pessoas Não fazem Isso É É o discípulo Porque Essas pessoas Esquecerão Orar Aí você fala Ah eu oro Senhor Eu oro Pastor Ora Surdinho Ficar Muito arrogante Porque eu oro Surdinho Eu preciso Ver Não Tem que orar Em conjunto Aqui Oração que vai De joão Todo mundo Tinha de orar Junto Todo mundo Orando O que que eu oro Sendo conduta Hora Sendo conduta Já em Se é humildade Porque eu não posso Orar sozinho Eu preciso Orar Alguém tem que Orar por mim Eu também Vou interceder Para alguém A pessoa já Mostra Sua humildade Pessoal Até na oração Tem que orar Por isso Senhor Jesus Diz Quem está Reunido Em meu nome Duas Três Pessoas Aí eu Estarei Junto Com eles Que é estação De andando Senhor Jesus Não fala Nada disso Mas se você Orar de outro Já imagina Um pai Marido Que está Viajando Pedindo Para sua Escola Seus filhinhos Mesmo Que não Sabe Carapê Pedindo Ora Por mim E a Viaja E mãe Fiz Orando Papai O seu Papai Está Viajando Trabalho Você já Recebeu Essa oração Mamãe Vai viajar Vamos orar Junto Nossa Família Vovô Vai viajar Nem Que vai viajar Vocês Oraram Junto Aí eu Exodi Não seja Acontecer Tem que orar Junto Tem que orar Alguém Jora por você Pois você Está Hoje Aqui Se esse Alguém Não orasse Porque sua Vida Você já Tinha Morto Faz E você Também Tem que orar Pelas Outras Vidas É assim Que Cresce Esse segredo Quem não vai Crescer Se não Querer Só Reobedecer Vamos orar Irmã Por favor